Preste muita atenção nessa imagem. Nela, Jamie Vardy, atacante do Leicester e da seleção inglesa, destrói uma bandeirinha de escanteio. Mas por causa das cores da bandeira, uma história contada por muitos cantos da internet ia até invadir os comentários do peleja. Segundo esses posts, Vardy teria destruído essa bandeirinha por não apoiar as manifestações a favor da comunidade LGBTQIA+, e virou um símbolo de quem se manifesta contra ela. Mas será que isso realmente aconteceu assim? Para desvendar esse mistério, o Radar Peleja de hoje conta a verdadeira história por trás da famosa foto de Jamie Vardy. Primeiro, deixa eu te explicar o contexto. O Leicester visitou o Sheffield United em 6 de dezembro de 2020 pela Premier League. Nesse dia, várias ações de apoio à comunidade LGBT rolaram na Inglaterra por conta do projeto Rainbow Slaces. Uma delas foi trocar as bandeirinhas de escanteio dos clubes pelas cores do arco-íris. O jogo era importante para o Leicester, e ainda mais para Vardy. Só que não tinha nada a ver com a tal bandeirinha. Acontece que o atacante cresceu naquela cidade e é torcedor declarado do Sheffield Wednesday, o maior rival do United. Para ele, marcar um gol naquela partida era algo muito importante. E quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava disso acontecer. No último minuto de jogo, o placar estava em 1x1 quando ele arrancou com a bola e fez o gol da vitória do Leicester. Na hora de extravasar, ele deu um carrinho violento e destruiu a bandeirinha na comemoração de um gol no último lance. Para ele e para os seus companheiros, eram mais três pontos na conta e hora de muita festa. Mas por causa dessa foto, uma história toda foi inventada. Assim que ela foi publicada, muita gente usou a imagem para fazer ataques homofóbicos nas redes. Como se aquele fosse um símbolo de rompimento e contra as homenagens que estavam sendo feitas ali. Mas Vardy negou que o carrinho teria sido por conta das cores da bandeira. Tanto que ele mesmo já tinha comemorado espancando outras bandeirinhas várias vezes. Para reforçar o seu apoio, ele ainda autografou o pano em homenagem ao grupo Fox's Pride, a torcida LGBT do Leicester City, com a mensagem Fox's Pride, continuem com seu ótimo trabalho. Apesar da história desmentida por muita gente, o fake pegou. E até a produção desse episódio, muita gente ainda usa a foto dele para atacar várias ações em prol da inclusão e da diversidade no futebol. Em 2021, clubes do mundo inteiro deram mais um passo para que todos possam participar e torcer pelo esporte que a gente ama. Imagens como a de Germán Cano, do Vasco, vão ser cada vez mais comuns e vão contar uma história verdadeira. Dessa vez, não um boato. E aí, sabia que essa foto era uma mentira? Você chegou a acreditar nesse boato? Quero ler os seus comentários e que você compartilhe esse vídeo para chegar até mais gente, para que essa fake news seja derrubada e não engane mais o fã do futebol. Inscreva-se no Peleja e até o próximo Radar. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.